Em 2025, nós vamos realizar a COP30 num país amazônico. Eu espero que todas as pessoas que prezam tanta Amazônia, que admiram tanta Amazônia, que dizem que a Amazônia é o pulmão do mundo, eu espero que essas pessoas participem da COP30 no estado do Pará para que tenham noção do que é realmente a Amazônia. A Amazônia no Brasil, ela representa nada mais, nada menos que 5 milhões de quilômetros quadrados. E além dos 5 milhões de quilômetros quadrados da Amazônia no Brasil, nós temos a Amazônia equatoriana, a Amazônia colombiana, a Amazônia peruana, a Amazônia venezuelana, a Amazônia boliviana, a Amazônia da Guiana, a Amazônia do Suriname e a Amazônia francesa. E nós não temos apenas a Amazônia para cuidar. Nós temos o bioma do Cerrado, nós temos o bioma da Caatinga, nós temos o bioma do Pantanal, nós temos o bioma da Mata Atlântica. São 5 grandes biomas que nós temos que cuidar.